Música Estamos mais em um dia de retiro de semana santa, esse sábado santo, dia de silêncio. Dia também onde Jesus desce a mansão dos mortos e resgata todos aqueles que desde o início dos tempos o esperam. E aqui em Fortaleza, quem pregou pra gente com o tema deste dia, é a Vangélica Cunha, formadora geral da comunidade católica Xalom. E antes da pregação, ela falou conosco. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse mistério que envolve o sábado santo, que é um dia de espera, um dia de expectativa, um dia que vai provar um pouquinho a nossa fé, porque nós já não temos Jesus entre nós. E quem suportaria isso sem a presença da Virgem Maria? Então nós vamos ver um pouquinho como ela é nossa mãe, ela é nossa mestra, ela nos ensina a caminhar na fé, a esperar na alegria e a ter certeza do cumprimento das promessas de Deus. Então nós vamos hoje nos unir a ela nessa espera feliz da ressurreição do Senhor, que nós celebraremos em breve com a graça de Deus. E o auge da Semana Santa é a Grande Vigília Pascal. Vinícius Ribeiro, secretário de liturgia aqui da Missão Xalom de Fortaleza, partilhou conosco sobre a beleza da liturgia neste dia. A liturgia de hoje é um sinal de muita esperança, é uma fonte de muita esperança. A gente começa os atos litúrgicos de hoje praticamente no ofício das leituras, escutando uma antiga homilia do sábado santo que fala que Jesus desce à mansão dos mortos, aquela escuridão rompe aquelas portas e encontra Adão e vai iluminando aquele lugar. A mesma coisa vai acontecer na Vigília Pascal. Nós iniciamos a Vigília Pascal numa grande escuridão, toda a igreja apagada. E depois, pouco a pouco, a igreja vai sendo iluminada pelas luzes do Sírio Pascal. E do Sírio Pascal outras luzes vão sendo acesas, cada fiel acende a sua chama. Isso é sinal da ressurreição de Cristo, que rompe a escuridão, rompe a morte e nos enche de vida, nos enche de esperança. Quando todas as luzes se acendem e nós escutamos a proclamação da Páscoa, e aí sim a esperança reina no meio de nós. Esse dia, junto ao túmulo de Jesus, não é um dia de tristeza. É um dia de muita esperança, porque nós sabemos que a morte não tem a última palavra. A pregação da Angélica e também todo o conteúdo do Retiro de Semana Santa aqui de Fortaleza e das diversas missões da comunidade Shalom no Brasil e no mundo, você pode conferir no nosso portal com shalom.org. Continue vivendo conosco o Retiro de Semana Santa. Shalom!